Na semana passada, iniciamos falando a respeito de obediência e preguei a mensagem titulada O Evangelho da Obediência. Passamos tempo fazendo a fundamentação bíblica doutrinária e eu destaquei três coisas aqui. Em primeiro lugar, a relação entre salvação e obediência. Depois nós vimos a obediência na vida cristã, depois de passarmos pela porta ao longo de todo o caminho. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais uma visão panorâmica abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tão pouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Hoje eu quero continuar o assunto, mas eu quero tentar mexer um pouquinho mais naquilo que a gente classificaria de um terreno prático. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Lucas, capítulo 6, de 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sob a rocha. Quando vem enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sob a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor, a liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra. E nós oramos que o Senhor possa trazer, de fato, entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo. E nós clamamos que a Tua Palavra, Deus, não apenas traga a informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós. Aquelas áreas que necessitam de ajuste, de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor, nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos dois tipos de casa, ela vem quando Ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então, Ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que Ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a Sua Palavra é porque Ele espera basicamente, para simplificar, Ele espera de nós uma única coisa, obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante, é o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do Senhor e o de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos reciclos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé, na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que Ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição, de como falamos na semana passada das obras de fé, a fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência à semelhança de Abraão, que Hebreus 11, 8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar a Jesus salvador, isso não está na Bíblia. É lógico que Ele é salvador, a Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos a Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas salvador nunca foi objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, o que é que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada o como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados, é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, Ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce, eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que Ele abre uma profunda vala, Ele lança alicerces sobre a rocha, e de forma inteligente Ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor, que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce que constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da diversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar, é a forma como você constrói. E nós temos que entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade, e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda, ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos a obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência. Não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram compromisso. É um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de dois filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra. Tão logo tinham força, disposição, em níveis diferentes, já estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então, Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho, vá trabalhar. E ele enfrenta o pai. Atitude inicial de rebeldia. Não, não quero. Não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então, aparentemente, o primeiro é o rebelde. O segundo, não. Aparentemente, é obediente. Sim, senhor. Mas o segundo não foi. E aí Jesus diz, quem fez a vontade? A turma responde, o primeiro. E aí Jesus diz, pois é. Obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento. É o que, no final das contas, você fará com a ordem que foi dada. Mas por que Jesus está dando essa ilustração? Não. Então, ele continua e diz assim. Então, Jesus disse. Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, Jesus, basicamente, está dizendo o seguinte. Da mesma forma, vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento reprovável diante da sociedade da época. Ele diz, eles vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Eles são aqueles, quando a mensagem de Deus chega, eles dizem, não, não quero. Não quero obedecer, não quero submeter, quero fazer minha vontade, quero pecar, quero aproveitar. Não quero. Mas em algum momento, quando existe arrependimento e sujeição, eles acabam fazendo o que Deus esperava. Embora o comportamento inicial fosse de rebeldia, a obediência encontrou lugar e espaço na vida deles. Vocês não. Os religiosos estão o tempo todo diante da palavra dizendo sim, senhor. Mas não faz aquilo que está sendo mandado. Então, vocês não têm aparência de rebeldia, vocês têm aparência de obediência. Mas a vida de vocês não expressa obediência. No final das contas, vocês jogam o jogo de encenar obediência, mas encenam uma obediência que não é praticada. E acredito que esse é o problema de todo aquele que é ouvinte da palavra. Porque Jesus está falando daquele que ouve as suas palavras e decide praticar ou não. Nós não estamos falando de um nível de rebeldia, aquela pessoa que diz para Deus, não quer nem te ouvir. Ela está falando de alguém que chega ao ponto de ter uma certa aparência de piedade e dizer, vamos lá ouvir o que Deus tem. Só que não faz nada a respeito disso. Aliás, em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de gente como alguém que engana-se a si mesmo. Primeiro, ele não engana Deus, que Deus está vendo todas as coisas. Ele pode até enganar algumas pessoas. Mas a Bíblia mostra que no final das contas ele está se enganando. Tiago, capítulo 1, vou ler de 22 a 25, diz assim, Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, eu amo essa expressão. Eu, de vez em quando, tenho que lidar com os crentes que, quando você está cobrando a obediência, posicionamento, compromisso, ele diz, seu evangelho é pesado. Eu normalmente digo pesado para você, que não quer compromisso. O que não é o que 1 João 5, 3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar num lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele e, ainda assim, não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender. Foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Que isso fique claro. Mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, e será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué, capítulo 1, verso 8. Você vai pegar o Salmo 1. Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que, diante de Deus, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que, de fato, se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que, num outro momento, Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram o grupo religioso mais dedicado. É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os Beatos, são os Carolas, é o time da dedicação, realmente, de fato, são eles. E eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas, ao longo do tempo, eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas para não obedecer a palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles, um processo de como deveriam lavar as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Diz-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. As traduções mais clássicas de Almeida, de jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, Carlos, fala de algo belo. Ou seja, ele diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então, o senhor diz o seguinte, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao senhor. Então, vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês conseguiram criar rituais aparentes de piedade que negam a palavra. Conversa é essa. A Bíblia mandou rapa e mãe. E fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora, vocês dizem que, quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo que conversa é essa. Imagina se fosse uma linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o senhor Jesus perguntando, que palhaçada é essa? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Mas o interessante é que, por trás de tudo isso, existem normas sendo estabelecidas que aparentam que eles estão defendendo um código, que eles continuam vivendo a obediência. Mas o que, na verdade, eles estão praticando é só uma aparência de obediência. Existem muitas formas pelas quais nós podemos fazer isso. Eu me lembro de um fato curioso. Na adolescência, quando fui cheio do Espírito Santo, estava com o coração disposto a buscar Deus, você quer conectar na turma que está levando Deus a sério. É muito melhor você estar acompanhado dessa turma dos que não estão levando Deus a sério. E acredite, dentro da igreja pode ter de tudo. Mas mesmo essa turma que iria levar Deus a sério, eu vi essa turma inventar umas regras, que eu falava para eles, não vocês tiraram isso. Então, por exemplo, o grande desafio dos jovens e adolescentes, que sabiam a importância de andar em pureza, a maioria de nós, todos tínhamos decidido, nós vamos esperar o casamento, vamos fazer tudo certo, mas existia um zelo até para a forma como olhava para as mulheres. Jó 31, 1 diz, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa vista? Então, você olha para um cara mundano, às vezes a mulher passa e dá o raio-x de alto a baixo, consegue avaliar e imaginar tudo o que é a conduta de um homem de Deus. Não deve ser dessa forma. E essa hora que, pelo menos, os machos tinham que dizer um amém aí, vamos lá. Mas a galotada, essa turma, dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada, assim, dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que é que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles, então, olha a primeira e não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes, olha, Jesus fala sobre a intenção do coração. E, às vezes, nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos uma capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar. Obediência parcial, assim como aparente, é desobediência. Não tem outro rótulo. Primeiro Samuel, no capítulo 13, a palavra de Deus fala a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel tem, escolhido pelo próprio Deus. Deus, Deus sinalizou quem seria a pessoa. Primeiro Samuel, capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, Samuel dá uma instrução ao rei Saul de que ele esperasse um prazo determinado e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim, Saul esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando ali. Então Saul disse, traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabar de oferecer o holocausto. Eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus irão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor assim. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Honestamente, às vezes eu lia essas coisas e eu pensava, poxa, Deus jogou duro com o Saul. Cara, deu um deslize e já foi limado, já foi jogado para fora. Interessante que Samuel diz, Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas piores do que o primeiro. Eu dizia para Deus, por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está avaliando um momento, um comportamento. Mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Assé. Deus diz, o homem olha a aparência. Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de Saul. Na verdade, nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera sete dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom, deu sete dias, esperei. Mas Samuel não chegou ainda. Problema dele. Eu obedeci uma parte, ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim. Obedeci nessa área, tudo bem se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final, meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, de alguma forma, às vezes a gente fica relativizando, e a gente diz, não, mas se eu fiz isso aqui, aquilo cabe. E a obediência parcial, ela é considerada por Deus desobediência. Eu acho interessante como a mentalidade das pessoas processam as coisas. Por exemplo, para nós, aliás, a gente olha na própria sociedade, pregando o Evangelho, para muita gente presa, condenada, você vê que uma das coisas que mais gera culpa na mente e no coração do homem, normalmente, diz respeito ao homicídio. Mas ao longo da história, nós já tivemos momentos, onde diante dos escrupulos das pessoas, mesmo daqueles que não eram muito tementes a Deus, não, existiam algumas coisas que tinham um peso maior. Uma delas, que infelizmente, a nossa sociedade está programando todo mundo para aceitar, é que o adultério está tudo bem. Mas, por exemplo, por que que Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, diz, olha onde a gente chegar, você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa. Porque ele diz, você é uma mulher muito bonita, vão querer você e para ficar com você, vão me matar. Por que queriam matar Abraão? Porque se a mulher tem marido, ninguém pode ficar com ela, mas se tiver viúva, pode. Então, olha a cabeça dos caras. Adulterar não, matar tudo bem. Porque, pelo menos, depois que a gente matar o cara, a gente comete um pecado menor, mas o pecado maior, que é o adultério, nós não vamos cometer. Hoje em dia, as pessoas olham para o adultério como o pecado menor e o homicídio maior. Mas a relativização continua. Só que a Bíblia está dizendo, o mesmo Deus que ordenou uma coisa, ordenou outra. Quando você tropeça num, você tropeçou em todos. Não adianta relativizar. Mas, de alguma forma, você olha para Saúl e você vai perceber isso o tempo todo. Vá comigo para 1 Samuel, capítulo 15. E, de novo, a Bíblia vai falar a respeito de Saúl. E a Escritura nos mostra como, de fato, aquilo era uma conduta recorrente. 1 Samuel 15, eu vou começar no verso 1. Samuel disse a Saúl, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Em outras palavras, você lembra do início? Que Deus me usou para levantar você, escolher você. Que tudo que eu falei da parte de Deus tenha acontecido, se mostrou fiel. Então, presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amalek pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando ele saía do Egito. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 17. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui nós chegamos a uma medida extrema de juízo. O que normalmente não acontece de imediato. Se você lembrar de Gênesis 15, Deus diz para Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia durante 400 anos. Eles serão reduzidos à escravidão antes que os tirem, Deus não usa o nome Egito, mas está falando de lá, antes que os tirem e os traga de volta a Canaã que eu te prometi. Por que Deus está dizendo que precisaria tanto tempo deles fora antes de trazê-los? O Senhor diz assim, porque a medida da ira dos cananeus não encheu. Eles são rebeldes, são desobedientes, eu vou julgá-los, mas Deus está dizendo a minha longa-animidade não esgotou. Então eu ainda vou dar mais 400 anos de misericórdia para que se arrependam, como eu, Deus presciente, sei que não vão arrepender. No final disso, o juízo vem e vem com tudo. A mesma coisa com os amalequitas, eles não foram julgados imediatamente pelo que fizeram. Aliás, Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de oferecer juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O problema é que as pessoas confundem a longa-animidade, a paciência de Deus com impunidade. Então o cara olha, não viu muita consequência e pensa, deu nada não. E não se arrepende, endurece o coração. E há um momento onde Deus simplesmente diz basta. Você vai ver isso no Apocalipse. Ele falando com a mulher que ele denomina de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, toda oportunidade, arrependimento, conserto, de volta, obediência, não houve juízo. E quando chega a esse momento extremo, Deus diz, agora vocês vão exterminá-los. Em outras palavras, era literalmente acabar com a sua raça. Uma palavra dura, porém determinada por Deus. O verso 4 de Saúl convocou o povo. A partir do verso 7 nós lemos, então Saúl derrotou os amalequitas desde Avila até chegar a Sur que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saúl e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor, verso 10, veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saúl como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saúl pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saúl já chegou ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, depois dando a volta passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saúl e disse que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. cara de pau. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saúl respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saúl, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saúl respondeu falho. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos você foi colocado por cabeça das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei de Israel. O Senhor o enviou a escaminho e disse vá e destrua totalmente esses pecadores amalequitas e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sob o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saúl disse a Samuel, pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amalek e destruiu totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor do que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Interessante essa expressão que aparece aqui destinada à destruição é a palavra hebraica xerém. É a mesma usada quando Deus diz para Josué, quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada, o ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus, o resto xerém. A palavra xerém significa consagrado à destruição. Então muitas vezes é traduzido como condenado, é uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém a destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém. Não tinha que pegar despojo, não era para desfilar com a cabe-vivo para tentar mostrar, era uma parte da cultura humilhar o rei que foi conquistado, então Saúl precisava daquilo, mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior que o cara de pau fica dizendo, não, eu fiz o que Deus pediu e essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes não era a mesma coisa? Mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22, porém Samuel disse, e aqui precisa chamar minha e sua atenção, será que o senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do senhor também ele o rejeitou como rei. Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda idolatria e contra toda feitiçaria. Ele está dizendo a rebelião igualzinho. Da mesma forma que o feiticeiro se expõe a ação demoníaca, o rebelde e o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, você vai ler lá a declaração, sujeitai-vos portanto a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tem crente tentando praticar só o resistir ao diabo sem praticar o sujeitá-vos a Deus. Agora, você só pode exercer autoridade quando está submisso à autoridade. Aquele centurião romano que vem pedir que Jesus cure o seu servo e diz assim, eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. Ou seja, falando na cadeia de comando do exército, ele está dizendo o seguinte, se eu sou um major, tem coronel, tem generais, tem patentes acima de mim, eu sou sujeito a eles, mas eu também tenho gente debaixo de mim, tem capitão, tem tenente, tem gente para obedecer a minha voz de comando e a minha capacidade de poder exercer autoridade para baixo depende da minha sujeição à autoridade para cima. No reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz se você se sujeita a Deus à autoridade maior, você pode expressar autoridade contra Satanás e o reino das trevas, mas se não faz isso, não. E muitas vezes nós não percebemos o quão sério é, você não só não pode resistir, como passará a ser resistido, tocado, atacado pelo reino das trevas quando está andando em obediência, ainda que seja, andando em desobediência, ainda que seja parcial. ao olhar para as escrituras a gente percebe que demora para Saúl admitir. Finalmente no verso 24 nós lemos, então Saúl disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. No final das contas todo desobediente sabe. Ele tenta se enganar, ele cria desculpas, mas lá no fundo ele sabe, ele sabe quais são as motivações. Então queria honrar a Deus coisa nenhuma, ele está preocupado com a popularidade. Agora quem está mais preocupado com a sua popularidade em ser aceito com a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus não vai se dar bem com Deus. O apóstolo Paulo disse se eu quisesse agradar homens não seria servo de Cristo. Então uma escolha que eu e você precisamos fazer. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, a Bíblia não diz que José a rejeitou porque ela não era o tipo dele. Ele diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Aliás, quando você pensa um cara de posição como Potifar, posição social, riqueza e tudo, numa época em casamento não acontecia por uma história meramente romântica, ele certamente tinha aquela dona do lado dele. Mas José está dizendo, eu não vou fazer eu contra Deus, eu estou mais preocupado em me dar bem com Deus do que com a senhora ou com qualquer pessoa aqui na terra. Sabe, algo precisa ser resolvido no nosso coração, obediência é fruto de um entendimento. Nós estamos debaixo do Senhorio de Cristo, Ele nos governa e ponto final. Isso não pode ser relativizado, mas toda a tentativa de uma obediência parcial, interessante que nesse momento, quando Saúl peca e Samuel o confronta, ele diz, fica aqui comigo, me honra diante do povo. Ele está preocupado em manter a reputação. Ele não está nem aí que ele vai perder o reino que Deus anunciou, você não vê ele chorar, se humilhar, é a grande diferença de Davi. Ah, pastor, mas Davi também pecou e desobedeceu, é verdade, mas quando pecou, você vê no Salmo 51 ele dizia, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Por que Davi abandona Jerusalém na revolta de Absalão? Ele dá um perdido no reino, ele está agindo como quem diz, eu até mereço perder isso tudo, fui eu que quebrei o princípio, mas de alguma forma o que você vê é que a preocupação da vida era mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. Mikau, filha de Saúl, que é de outra escola, critica ele quando ele está dançando diante do Senhor e diz, você não se portou como rei diante das pessoas. Davi está dizendo, eu estou lá preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Então, essa forma de pensar e lidar vai nos levar a decidir como é que nós vamos andar diante de Deus. E obediência parcial é desobediência, não tem outro nome. Ela é algo interesseiro, ela é algo egoísta, então eu seleciono o que eu acho que me convém, eu adapto aquilo que está de acordo com a minha vontade. Gente, Deus dá um comando para Elias. Quando Elias desiste no ministério, Deus diz, ok, eu quero que você unja três pessoas. Isso está lá em 1º reis, 19 e 15. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Azael, rei da Síria, e você vai ungir Jeú, rei de Israel. O que o Elias fez? Foi lá e ungiu só Eliseu. Nunca ungiu os outros que Deus mandou. o que basicamente ele está dizendo, o que eu quero é cair fora. O senhor já falou quem é o substituto, eu unjo ele, ele que resolve o problema. E quem teve que ungir os dois reis foi Eliseu. Azael, a menção de Azael sendo ungido rei por Eliseu está em 2º reis 8, de 7 a 13, e a menção de Jeú sendo ungido rei sobre Israel por Eliseu está em 2º reis 9, de 1 a 3. De alguma forma, Elias diz, eu quero garantir ao meu lado toda obediência parcial, ela não reflete submissão e Deus trata de uma forma diferente. Então não adianta eu e você relativizamos isso. Quem está entendendo? Mas, para aqueles de nós que começamos a crescer e amadurecer, e a obediência é um processo, é algo que se aprende. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 5, e eu acho muito importante que a gente entenda isso, Hebreus capítulo 5, no salão a respeito de Jesus, no versículo 7 a 9, assim, ele e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita comigo, aprendeu a obediência. Não, 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 com mais ânimo e vontade, vamos lá, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. O texto diz, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquele que aprendeu a obediência salva os que lhe obedecem. Essa frase, aprendeu a obediência, ela deu dó na minha cabeça muitas vezes. E peraí, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Pecado é desobediência. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência. Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que está dizendo que aprendeu a obediência? Vamos entender que a obediência, ela poderia ser classificada em níveis distintos de maturidade. Aqui o texto não está dizendo que ele não sabia nada, ele está dizendo que ele está enfrentando uma situação que vai gerar conflito de vontades. Coração de Jesus no Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, eu não estou aqui para defender a minha vontade, seja feita a sua, não a minha. Há um conflito de vontade acontecendo para esse nível que ele não chegou antes. Paulo em Filipenses 2 vai falar de Jesus assim, foi obediente, até a morte e morte de cruz. Ele vai falar do mais alto nível da obediência, a plena rendição. Eu me anulo por completo, eu morro, eu me entrego, eu não vou defender a minha vontade. Então, à medida que nós seguimos na vida cristã, nós vamos sendo trabalhados por Deus, amadurecendo e vamos aprendendo estágios de obediência. Aprendemos verdades como a que ensinamos semana passada, a obediência não depende de esforço humano, ela depende de uma decisão humana, mas de uma cooperação com a capacitação divina. E à medida que vamos compreendendo não só o que tem que ser obedecido, mas a seriedade disso, os recursos de Deus, é lógico que a obediência ela se torna cada vez mais presente na nossa vida. As quedas vão tendo intervalos maiores, os tropeços vão sendo menos frequentes, porque o processo de transformação e santificação é progressivo. mas mesmo para aqueles de nós crescemos a ponto de dizer olha, dá para dizer que aqui tem obediência. Nós corremos um perigo que é agora sair de um extremo, de um lado da vala para o outro e é o que eu vou chamar de orgulho da obediência. Em Atos, no capítulo 10, eu quero ler dos versos 9 a 16, a Bíblia diz assim, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. O apóstolo Tupê está chegando em Jope, está com fome, a turma resolve preparar a comida, o almoço, mas a Bíblia diz que ele sobe ao terraço. Por volta, meio-dia, o sol comendo solto, mas ele diz, vamos orar, vamos buscar Deus. Quando ele está em um momento de oração, ele tem um êxtase. Alguns acreditam que isso é um arrebatamento de sentidos. Ele simplesmente desliga do natural e ele entra em uma percepção do mundo espiritual. Um lençol vem sendo baixado do céu, segurado pelas quatro pontas. E quando o lençol é baixado, ele percebe que ali tem todo tipo de animais, todos. Aliás, a Bíblia é bem detalhada nisso, quando diz, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ele ouve uma voz, bem sugestiva para quem foi orar enquanto está com fome e estão preparando o almoço. Levanta, mata e come. Pedro está em oração, ele sabe que é experiência espiritual, ele sabe que aquilo desce do céu e ele sabe que é Deus falando, porque ele responde de modo nenhum, Senhor. Deus está dando o comando, levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor vai me fazer desobedecer. Por quê? Pedro, como judeu, cresceu entendendo determinações, como lá do livro de Levítico, um capítulo inteiro falando, enorme por sinal, falando a respeito dos animais que eram puros e os impuros. Nós falamos semana passada sobre mudança de lei, nós temos texto no Novo Testamento dizendo que Jesus declarou puros todos os alimentos, essa distinção não haveria mais, mas o propósito aqui da visão não era detalhar o que é que está acontecendo de Pedro, antes não podia, agora pode. É o próprio Deus dizendo, come, de jeito nenhum, Senhor. Eu tenho histórico de obediência e não é o Senhor que vai manchar o meu currículo. Ele está tão orgulhoso da obediência que a vida inteira lhe prestou, que agora ele está cego para continuar obedecendo. Dá para perceber? E sabe, eu costumo dizer que esse tipo de comportamento, ele acaba se tornando profundamente perigoso. Jesus falou a respeito disso em Lucas no capítulo 18, de 9 a 14. Normalmente, a gente olha para os fariseus como se fossem um bando de hipócritas. Eles não começaram como hipócritas. Eles começaram como um movimento zeloso de respeitar, obedecer a palavra, levar Deus a sério e se perderam no processo. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, a parábola tem destino certo. Quem confia em si se acha justo e ainda se compara a ponto de desprezar os outros, olhando com desdém e dizendo eu sou melhor do que você. Ele diz, dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, era o mais alto nível de um cara religioso, o outro era publicano, era o pior rótulo de pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu amo essa definição de Jesus. Orava de si para si, porque com esse coração não está falando com Deus e Deus não está ouvindo essa oração. Orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Em outras palavras, eu sou o cara. Eu fico tentando imaginar o que é o publicano do lado dele tendo que ouvir uma oração dessa. Senhor, eu te louvo que eu sou muito melhor que esse miserável do meu lado. Alguns de nós publicanos pensaria, publicano por publicano, para o pecador, para o pecador, já dava um couro no camarada do lado dentro da casa de Deus. A Bíblia diz assim, o publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz, misericórdia de mim que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que esse texto seja devidamente entendido. Deus não está punindo o obediente para recompensar o desobediante. O assunto agora é humildade ou orgulho. E isso é o que está sendo abordado. Só que a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Se tem algo que vai envenenar o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, é o orgulho. E esse cara tem o orgulho da obediência. Você sabe que eu jejudo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara. E quando você entra nesse modo de fazer o que deve, mas se gloriar por isso, você está desfazendo aquilo que fez. Porque a mesma Bíblia que mandou você fazer aquelas coisas, manda que você não se orgulhe. E quando você tropeça num ponto, você tropeçou em todos os outros. É como se não tivesse feito nada daquilo do qual você se orgulha. Aliás, o orgulho da obediência é contraditório. Porque não se trata de mérito. Nós falamos semana passada que a única forma de viver plena obediência é pela capacitação da graça. Então, no final, se eu e você obedecemos, tem que haver em nossos corações uma atitude de quem reconhece. Se não fosse o Senhor, ainda que eu tenha tomado minha decisão, levado a sério minha responsabilidade, se não fosse o Senhor e os seus recursos, eu não teria chegado lá. Como é que eu vou me orgulhar de algo como se não tivesse feito aquilo com a ajuda de Deus? Segundo, além de ser contraditório, Jesus fala em Lucas no capítulo 17, de 7 a 10, de um camarada que diz que merece uma medalhinha no peito, escrito, servo inútil. Ele diz, depois que vocês fizerem tudo o que foi mandado, vocês têm que se nomear servos inúteis, porque fizeram só o que tinha que ser feito. Em outras palavras, você não fez mais do que obrigação, está se orgulhando do quê? Então, nós temos que entender que o orgulho da obediência é contraditório à ação da graça e faz a gente achar de alguma forma que isso não era a obrigação que nós temos que carregar. No entanto, quando eu olho para esses camaradas, eu fico me perguntando, será que eu e você? O fariseu, ainda mais fácil a gente dizer, não, esse aqui não era dos melhores, não. Mas você pega Pedro, um líder exemplar, uma das colunas da igreja, e o cara está dizendo para Deus, de modo nenhum, senhor. Então, a pergunta é, será que pode acontecer comigo e com você? A resposta é, com certeza. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que me abriu a mente para perceber o quanto eu e você estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Logo nos primeiros anos da Alcance aqui em Curitiba, eu levei os homens do presbitério para um retiro de oração e jejum. As mulheres não podiam, a maioria dos filhos eram pequenos, então nós saímos só os homens, acho que eram dois ou três dias. Durante esse nosso tempo de jejum e oração, alguém fez um comunicado numa época que a internet era uma coisa complicada. Não me lembro se ainda estávamos no modo de escada, mas era complicado. Mas alguém falou assim, vocês estão sabendo que fulano de tal falou o nome do ministro. Ele falou assim, o cara veio a público com um vídeo de uma confissão, admitindo que tropeçou, que caiu, que errou, está se afastando do ministério, está sendo exposto há um tempo de disciplina, e alguém falou, estou com o vídeo aqui. Falei, vamos assistir isso. E nós assistimos o vídeo. E quando terminamos de assistir o vídeo, eu falei para eles, escreva o que eu vou falar. A maioria de quem está perto de mim, o suficiente, sabe que se eu falar escreva, o negócio é muito sério, dificilmente não acontece. Porque eu só falo isso quando estou debaixo de muita convicção. Falei, escreva o que vai acontecer. E não estava falando por revelação de Deus, não, era dedução. Eu falei, ele fez essa confissão com o líder do lado. O líder não está dando só apoio ao processo. Eu conheço o líder dele. O líder dele é jogo duro. E ele engoliu esse negócio a seco, porque não tinha muita opção. Mas ele não vai aguentar o processo. Só quando ele não aguentar, ele é o queridinho, ele é o popular, não o líder dele, conhecido por ser austero e duro. Então, na hora que ele espanar, mesmo não cumprindo o processo, ele vai ser acolhido por outros líderes fora do ministério dele, que vão dar um tratamento bem mais suave a tudo o que aconteceu. E, infelizmente, vão tratar a coisa como prazo de validade. Então, eu acho que, pelo que aconteceu, eles vão achar que um ano é pouco. Com um ano e meio, esse cara volta para o ministério como se o tempo resolvesse as coisas. Eu falei, infelizmente, ele vai ter um grande apoio para voltar, mesmo não cumprindo tudo isso ao qual ele está se comprometendo. e como eu queria ter errado. Mas não errei. Tudo que eu falei se cumpriu. Um ano e meio depois, estou chegando numa outra cidade para participar de um evento. Vários dos nossos pastores, não só do Alcâncio Curitiba, os outros foram conosco para receber de Deus lá. E, quando cheguei na cidade, eu vi, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas vi um outdoor anunciando um evento de restauração e celebração da volta daquele irmão ao ministério. Quando vi aquilo dentro de mim, fiz as contas, falei exatamente um ano depois, um ano e meio depois, tudo aconteceu como queria e a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei. E fui dormir, chateado com o que eu vi, mas fui dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo num hotel, então, eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório, e o Ney, pastor da Alcance nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético, o Ney me veio e falou assim, Migão, antes de entrar lá preciso te contar um sonho que eu tive com você essa noite. Quando ele falou isso, falei, daqueles bem coloridos, ele falou, daqueles bem coloridos. Já puxei a cadeira, sentei e falei, vem cá, fala já. Ele olha para mim sem saber de nada, ele nunca esteve na reunião de um ano e meio antes, que era só os pastores de Curitiba, eu nunca mais falei isso com ninguém, não falei o que eu pensei no dia anterior, mas ele olha para mim e diz, tive um sonho com você e fulano, e fala o nome do ministro. Quando ele falou o nome do cara, eu pensei, Deus ouviu. Eu falei para ninguém, mas Deus ouviu. Aí diz, vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, de uma igreja, não sei definir, um ambiente um pouco mais amplo, e você estava tentando expulsar um demônio dele. Interrompi, falei, mas ele não estava demoniado, ele falou, todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse, só isso já teria acabado comigo. Mas o curioso é que parece que eu sabia tudo o que ele ia falar. E eu entendi até por que a simbologia do sonho. Aí ele falou, você está lá tentando expulsar o demônio e entra uma outra pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, ele falou, ele não se identificou como tal, mas pela minha experiência, pelo porte, pela glória, o semblante, eu te afirmaria que era um anjo de Deus. E quando ele entra, ele estende a mão na direção de vocês dois. Na hora que ele estendeu a mão, onde a gente vai? Quando vai orar por alguém, parece que vocês dois levaram um coice de um cavalo, foram jogados dois, três metros. Aí interrompi ele, falei, essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu? Ele, como é que você sabe? Eu falei, não só fica só eu, eu levanto do chão do jeito que eu caí e a roupa está desarrumada, está suja, talvez até rasgada. Ele, como é que você sabe? Roupas da Bíblia falam da condição de alguém diante de Deus. Roupa suja, rasgada, meu amigo, é pecado, não tem outra coisa. E nessa hora eu pensei, o canhão virou para o meu lado. E diz que aquele, aquela pessoa que entrou na sala, vira e comenta com ele, apontando para mim, e diz assim, ele é um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade dele um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer outro. E eu não sabia onde enfiar a cara de vergonha. A única coisa que eu pensava, eu dizia, tomara que isso fique só entre eu e Deus. esse Espírito Santo falou de jeito nenhum. Isso aí você vai contar quando pregar sobre o assunto. Eu falei, minha vergonha tem que ser pública? Tem que ser pública. Eu pensei, tomara que eu não tenha que contar para o ministro. E Deus me disse, vai, já tive algumas conversas com ele depois disso. Porque muitas vezes, não adianta eu e você termos o compromisso com Deus, a obediência, e entrarmos no modo do orgulho da obediência. Isso é contraditório. Se não for eu e você permanecemos quebrantados aos pés da cruz, dependendo dele continuamente, nós não vamos poder manter a obediência da qual a gente está se orgulhando como se fosse nós. Ela é uma decisão da nossa parte, é nossa responsabilidade, mas que não pode ser executada sem a ajuda de Deus. E, de alguma forma, aquela lição para mim foi muito clara, começou a abrir meus olhos para perceber na Bíblia, ou como muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar que acaba por si, nos cegando e anulando tudo aquilo que nós estamos construindo. Então, a obediência é inquestionavelmente importante, ela é o cerne do propósito de Deus para o homem, nós vimos isso na perspectiva doutrinária, mas agora falando de conduta, que você possamos entender que a aparência de obediência não é obediência, é desobediência, que obediência parcial é desobediência, mas que mesmo que a gente leve Deus a sério, não existe, no final das contas, motivo de orgulho, se eu e você entendemos o lugar correto, que é onde devemos permanecer em plena dependência do Senhor. Aliás, eu e você precisamos entender que a obediência expressa, além de respeito, amor ao Senhor. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como diz 1 João 5,3, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque nós não precisamos carregá-los sozinhos, não é fruto de esforço, precisamos nos sujeitar à graça capacitadora, mas o chamado não pode ser relativizado, fomos chamados à obediência e obediência total. E precisamos de tempo sem tempo lembrar do nosso Senhor dizendo, por que é que vocês vão me chamar a Senhor se não fizerem aquilo que eu mando? Feche seus olhos, coloque-se em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, nós reconhecemos que se o Senhor não vivificar a Tua Palavra dentro de nós, sairemos apenas com um pouco mais de informação, com material para pensar, sem contar o risco daqueles de nós que sequer vamos dar continuidade em pensar naquilo que o Senhor não falou. É por isso que clamamos uma vez mais a ação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender na nossa vida quais aspectos merecem a devida atenção. Talvez haja entre nós aqueles que estão praticando obediência aparente sem enxergar com clareza que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que optaram pela obediência parcial estão enganando-se a si mesmos sem perceber que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que reuniram as duas coisas, mas também, ó Deus, certamente há aqueles que estão aprendendo a obediência e a semelhança de Jesus. Já avançaram além dos primeiros níveis, mas de alguma forma passaram a acreditar que são os únicos responsáveis por isso e começaram a dar lugar ao orgulho em vez de se permanecer naquele lugar de dependência do Senhor. Isso estanca o fluxo dos seus recursos, impede-nos de continuar a dar a obediência que demos antes com a Tua ajuda e nos coloca num lugar de reprovação. Nós sabemos que há muito a aprender, há muito a crescer, há níveis de obediência que ainda não alcançamos. Diferente de Jesus que chegou até o último nível, nós não chegamos lá e nós suplicamos graça do alto, ajuda e favor, não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não termine no final dessa reunião e não falamos apenas de lembrar o que foi dito, nós oramos pela capacidade de seguir, se sujeitando, ao Senhor, se expondo à ação do Senhor e da Sua graça. Não nos deixe sair daqui apenas com informação ou com discurso. Que a Tua palavra ela realmente entre fundo em cada um de nós, que ela possa dissenir os intentos do coração, expor aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, porque nós queremos seguir correspondendo com o Senhor. não apenas contando com os recursos da graça, da ação do Teu Espírito, mas exaltando o Senhor e o de Jesus por meio de plena rendição. Eu quero abençoar meus irmãos e irmãs e oro que a mão do Senhor esteja sobre eles. Oramos que a compreensão das Tuas palavras traga luz, clareza para aquilo que devemos fazer no dia a dia, debaixo da Tua aplicação personalizada e desde já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.